Termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A intenção é imunizar pelo menos 80% do público-alvo. Oito estados e o Distrito Federal já alcançaram esta meta. O choro passou rápido e Maísa, de apenas 10 meses, ficou imunizada contra a gripe. A mãe diz que faz questão de manter a caderneta da pequena sempre em dia. Pra saúde dela até. Por isso eu não atraso de jeito nenhum, sempre venho no dia. Aos 60 anos, é a primeira vez que Valdênia toma vacina contra a gripe. Eu sou difícil pegar a gripe, mas a gente que está aí, as coisas, eu tenho que vir, né? Melhor prevenir. Segurança, com certeza. Em todo o país, 40 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe, o que representa 78,2% do público-alvo. A meta é vacinar 80% do grupo prioritário, formado por gestantes, idosos, crianças com menos de 5 anos de idade, doentes crônicos, indígenas, profissionais de saúde e população carcerária. No Distrito Federal, a meta já foi ultrapassada com folga. Nós temos um quantitativo de 600 mil pessoas já vacinadas, o que corresponde a 98,6% da população prevista. As estratégias de antecipação da campanha e também a divulgação junto à mídia e ao próprio cenário epidemiológico da doença no DF fez com que realmente as pessoas alertassem e procurassem mesmo a vacinação. Além do Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Amapá e Roraima também já alcançaram a meta de vacinar 80% do público-alvo da campanha.